A polícia civil cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um tio que abusou sexualmente da sobrinha de 4 anos. O crime foi registrado na casa da vítima que fica na região nordeste mineira. Deixa eu chamar o Fantônio Pesso aqui. Ô Fantônio, você já sabe a minha opinião, como é que eu fico quando falo desse tipo de crime aí, você traz a informação. Muito bem, Nicomédias. A polícia civil cumpriu, nós até mostramos aqui as investigações. O fato aconteceu no final do mês de janeiro, quando o tio veio passar, fazer uma visita à família e ele teve que pernoitar na casa da vítima. Então, a irmã colocou o irmão para dormir no mesmo quarto onde estavam as crianças. Aí, durante a noite, a menina procurou, a menina de 4 anos, procurou a mãe e reclamou da situação, que estava com medo de ficar no quarto, ficar no ambiente. Aí a situação evoluiu até que se levantou a suspeita de um abuso sexual do tio contra a sobrinha de 4 anos. Foi levado para o médico, foi feito o exame, a polícia foi acionada. O cidadão sumiu no primeiro momento. Depois, ele se apresentou à polícia com o seu advogado, disse que não se lembrava de nada, negou que tenha praticado o ato, mas a polícia continuou a delegacia de proteção à mulher, comandada pela delegada Aerta Coimbra, continuou nas investigações até chegar ao pedido à justiça para tirar a liberdade desse cidadão, que foi recolhido ao presídio. Ele está agora no presídio de Teoflotone, à disposição, e as investigações continuam, Nicoméde. Até que se tenha certeza, a gente tem que engolir seco para poder falar de uma situação dessa, Nicoméde, porque a gente tem uma série de protocolos a serem cumpridos e respeitados numa situação como essa. Às vezes, as pessoas de casas querem que a gente fale alguma coisa, mas por restrição legal, nós somos impedidos. Mas vamos continuar no acompanhamento dessa situação, dessa investigação. Se a justiça reconheceu o pedido da polícia civil, reconheceu que as provas que estão sendo oferecidas, os indícios e provas são suficientes para tirar a liberdade desse cidadão, é porque alguma coisa há de mais concreto nessa situação, mas ainda paira dúvidas. Então, vamos esperar agora que o inquérito seja encerrado, remetido ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que vai avaliar todo, conforme você gosta de falar, todo o caderno probatório, para poder saber se realmente esse cidadão praticou ou não esse ato contra a sobrinha de quatro anos. Nós já mostramos aqui, trouxemos outro dia um psicólogo que fala qual o nível de prejuízo que esse tipo de situação traz para a criança, o que pode estar a acontecer com o cidadão que pratica esse ato. Então, nós já trouxemos isso aqui justamente para esclarecer. Então, vamos aguardar agora, vamos continuar no acompanhamento do Mecometro para saber quando vai ser encerrado esse inquérito, quando vai ser remetido à justiça e qual vai ser a decisão da justiça sobre esse caso. Provado está, né, Fantônia, pela medicina legal, que é um distúrbio da personalidade sexual, é um tormento, é alguma doença que tem na mente, que quem vai definir isso não sou eu, né, enquanto apresentador, nem o Fantônia, enquanto repórter. É exatamente um exame psicológico, psiquiátrico que seja, para comprovar aí se tem algum tormento mental, alguma coisa está mal resolvida aí, tem um furacão dentro desse sujeito aí que precisa ser dominado, precisa ser resolvido, é isso aí é o que a gente sabe, né? Mas, até que isso seja periciado, na dúvida sobre o fato, fica a palavra da criança, a palavra da mamãe, que é irmã do agressor, que a criança é sobrinha, e fica aí o que vigora no processo penal, na lei processual, Fantônia. Indúbio pró-sociedade. Na fase de inquérito, teve dúvida? Joga tudo no meio. É indúbio pró-sociedade. Dúvida? Joga tudo no inquérito. Depois amarra o inquérito. É? Enrola ele lá em caderno, o Fantônia chamou de caderno processual inquisitorial, manda isso lá para a justiça. Indúbio pró-sociedade. Juntei tudo aqui, juiz, ó. Aí eu fiquei com dúvida, eu tive que colocar no meio. Puf, e manda para a justiça. Lá na justiça, a dúvida milita em favor do réu. Deu dúvida? O juiz vai tirando. Tirando. Tirando, tirando, até sobrar o que é realmente o fato.